O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando e enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, Diz-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus lhe disse, Maria, Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, Que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, Ainda não subi para junto do Pai, Mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do Pai, Do meu Pai e vosso Pai, Meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor, E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós. Aplauda a Palavra de Deus e cante. Aleluia. 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 Amados e queridos irmãos, Estão aqui nessa noite. Infelizmente, Nem todos podem entrar, Eu espero que em breve, A gente já tenha 100%, Estamos ainda com um decreto de 50%, Mas vocês que estão lá fora, Não fiquem com raiva. É porque temos que obedecer. Só a igreja que obedece, O resto não obedece, Mas o que nós vamos fazer? Se no ônibus ninguém obedece, A polícia não prende ninguém. Se aqui desobedecer, A gente é fechado. Por isso que durante a eleição, Saiba votar. Porque se a gente não tiver cristão lá, Nós vamos se lascar. Não vai durar muito, Para começarem a queimar as nossas igrejas, E nos proibir de ser cristão, Como estão fazendo, Em muitos lugares do mundo. Mas sejam bem-vindos, Mesmo lá fora. Quem está lá fora, Diga eu. Tanto de gente que está lá, Não é? É a fome e sede de Deus, E Deus vai fazer na sua vida. Mas não temos culpa, Não temos. E ainda tem os sabidos, Sabe o que a gente descobriu? Toda semana a gente dá a fichazinha, Aquele papelzinho, Aí sabe o que as pessoas estavam fazendo? Pegava, guardava, Para outra, Quinta ou dava para outra pessoa. Isso é desonestidade. Aí agora a gente está carimbando, Eu quero ver, Você vai enrolar da mãe? Não é? Não é possível. Como é que a gente quer ser abençoado, Enrolando até dentro da casa de Deus? Você não conseguiu, Não conseguiu. Mas bendito seja Deus. Se alguém desejar um livrinho, Traga um aqui para eu mostrar para o povo. As orações ao preciosíssimo sangue de Jesus, Custa apenas cinco reais, Você pode adquirir hoje. Levante a mão, Levante a mão, Fica com a mão levantada. Aqui na frente, Aqui na frente tem alguém, Ali, Aqui do lado, Tá? Fica com a mão levantada. Primeiro vocês olham, Júnior olha, Vévé olha, Onde tem alguém com a mão levantada, Lá fora também, Tá, Júnior? Pronto, Pronto, Você pode adquirir, Esse livro é muito precioso, Muito precioso, Vale a pena você rezar as orações, Como estamos fazendo com esse livro. O tema de hoje, O tema de hoje, Continuando, O poder do sangue de Jesus, Hoje vamos falar sobre a devoção ao sangue de Cristo e o significado da devoção. Por que nós católicos temos devoção ao sangue de Jesus? Lembrando que a festa do santíssimo sangue de Jesus, Hoje é celebrada no dia de Corpus Christi, Porque no dia de Corpus Christi se celebra o corpo e o sangue de Jesus. Amém? A igreja uniu, Numa festa só, Até o Vaticano II era uma festa do preciosíssimo sangue, E uma festa do corpo de Cristo. Como não dá para separar uma coisa da outra, A igreja hoje celebra em Corpus Christi, O corpo e o sangue de Jesus. Amém? Amém? Amém! Porém, O mês de julho, Continua sendo dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Sangue derramado pelos nossos pecados. Sangue derramado pelos nossos pecados. Pelo perdão dos nossos pecados. São João Batista apresenta Jesus ao mundo, Apontando para ele e dizendo, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Nós podemos repetir juntos, Sem o sangue desse Cordeiro, Não há salvação. Todos. Sem o sangue desse Cordeiro, Não há salvação. Mais forte. Sem o sangue deste Cordeiro, Não há salvação. Se alguém lá fora quiser o livrinho, O João Únio, Passe aí, tá? E leve lá fora. Em toda a celebração eucarística, Em toda a missa, De fato, Torna-se presente, Juntamente com o corpo de Cristo, O seu preciosíssimo sangue, Da nova e eterna aliança, Derramado por todos, Em remissão dos pecados. Se tem um lugar, Onde você pode ter contato, Direto com o sangue de Jesus, É na missa. Amém? Amém. Não há oração maior do que a missa, Não há nada que se faz, Na igreja que seja superior à missa. Amém? Nada. Você não pode trocar a missa por nada. Nada, nada, nada. Você tem que estar presente, Porque na missa, De um modo excepcional, Maravilhoso, grandioso, O corpo e o sangue de Cristo está presente. Mateus 26, 27 a 28 diz, Durante a refeição, Jesus tomou o pão, Abençoou, partiu, E deu aos discípulos, Dizendo, Tomai e comei, Isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, Rendeu graças, E deu-lhes dizendo, Bebei dele todos, Porque isto é o meu sangue, O sangue da nova aliança, Derramado por muitos homens, Pela remissão dos pecados. Repitam comigo, Sangue, Sangue, Da nova aliança, Qual era a antiga aliança? Qual era? Eu preguei isso aqui, Quarta-feira passada. Qual era a antiga aliança? Hã? O velho testamento. Como era a antiga aliança? Como era que os pecados eram perdoados na antiga aliança? Como era? Através do sangue de um cordeiro. Então, o cara pecou, Levava um cordeirinho, Botava a mão, Confessava os pecados na cabeça do cordeiro, Diante do sacerdote. Vocês estão vendo que tudo tem um sentido? Amém? Ah, eu me confesso a Deus. Não, desde o antigo testamento que tinha que confessar ali, Diante do sacerdote, Na cabeça de um bode, De uma ovelha, De um boi. Ele confessava, E depois o sacerdote matava, Tirava o sangue, Jogava no altar, E depois aspegia a pessoa. Então, a antiga aliança, O perdão dos pecados, Se dava pelo derramamento do sangue, Dos cordeiros, Dos bodes, Dos bois, Que eram mortos no tempo. Está entendido? Por isso que Jesus diz, Este é o sangue da, Nova aliança. Qual é? Nova aliança. Qual é? Nova aliança. Quem está lá fora, Nova aliança. Estão entendendo lá, Estão ouvindo, A nova aliança. Só que, Jesus acrescenta uma palavrinha, Ele diz, Este é o sangue da nova e, Eterna. Bem forte, bem forte, Da nova e, Eterna. É, acabou. Agora, O sangue dele, É para a eternidade. Nova e, Eterna. Ah, mas eu queria pegar, Um galo preto. É, Um bode, Pegar o bode, Fazer um, Um negócio. Respeito, Quem faz. Mas nós, Já temos um sangue, Carta aos hebreus, Superior ao de bodes, De touros e de carneiros, É o sangue precioso, De nosso Senhor, E salvador, Jesus Cristo, Aleluia. Não há necessidade, De sangue, De galinha, Nem de bode, Nem de nada, Porque nós já temos, O sangue de Jesus. Você não precisa, Ir atrás de outro sangue, Você não precisa, Ir atrás de outra coisa, Na missa, Você tem acesso, Ao corpo, E ao sangue de Jesus. Amém? Amém. 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 Por que vocês vão atrás de porcaria por aí? Por que vocês ainda vão confiar, Em coisas que não levam a nada? O bicho mais besta, Que tem na terra, Se chama católico. Oh, Alvin besta. Mas vão atrás de tudo que aparece, Sabe na televisão, Ai, Fazendo uma cirurgia espiral, Eu vou lá, Você tem o sangue, Diga para o irmão, Você tem o sangue, Você tem o sangue, De Jesus, De Jesus, Da nova, Da nova, E eterna, E eterna, Aliança, Aliança, Aplauda o Senhor por isso, Você respeita, Você não vai brigar, Você não vai fazer confusão, Você não vai ter preconceito, Mas você vai dizer, Eu, Graças a Deus, Sou católico, Sou feliz, Porque, Eu tenho na minha igreja, O corpo e o sangue, De Jesus derramado, Para a minha libertação, Para a minha cura, Para a minha felicidade, Eu tenho o sangue, Da nova e eterna, Aliança, Mateus 26, 27 a 28, O sangue de Cristo, Representa a sua vida, Humana e divina, Tem um valor infinito, E esse sangue, É oferecido, A justiça divina, Para o perdão, Dos pecados, De todos os homens, De todos os tempos, E lugares, Eis o mistério da fé, Eu vou dizer, Daqui a pouco, O que é que você vai dizer? Eis o mistério da fé, Não, isso aí sou eu, O que é que você vai dizer? Anunciamos Senhor, A vossa morte, E proclamamos a vossa ressurreição, Vinde Senhor Jesus, Você tem aí o corpo, O sangue de Cristo, O mistério da fé, O sangue da nova aliança, O corpo dele, Quem come minha carne, Quem bebe o meu sangue, Tem a vida, Você está diante de um banquete, Mas sua alma ainda deseja mais, Sua alma quer mais, E você diz, Senhor, Como é que você diz? Eis o mistério, Eis o mistério da fé, E você diz? Eu anuncio, Anunciamos, A vossa morte, E proclamamos a vossa ressurreição, Vinde Senhor Jesus, E agora? Como assim? O padre acabou de impor as mãos, O padre acabou de consagrar, O padre disse, Este é meu corpo, Este é meu sangue, E aí você responde, Aí ele diz, Eis o mistério da fé, E você responde o que? Anunciamos Senhor, A vossa morte, E proclamamos a vossa ressurreição, Vinde Senhor Jesus, Como assim vinde? Ele já veio? Ele já veio? E agora? Quem me responder, Ganha dez, Quem responder, Vinde Senhor Jesus, Eu já vim, Eu estou aqui, É a segunda vinda, Hã? Pode responder, Você foi professor, A segunda, A segunda vinda, A parousia, Aqui a igreja está dizendo, Mesmo diante do corpo e do sangue do Senhor, Porém você está vendo, Sob as aparências do pão e do vinho, É corpo, É sangue, Ele está aí, Mas você quer mais, Você quer aquele dia, Quando o anjo Miguel, Vai tocar a trombeta, Diz Paulo aos tessalonicenses, Os céus se abrirão, E Jesus virá em glória, Levar o seu povo para o céu, E você diz, Vem Senhor Jesus, Eu não aguento mais essa terra, Vem Senhor Jesus, Eu não aguento mais esse sofrimento, Vem Senhor Jesus, Maranatá, Ora, Vem Senhor Jesus, Por isso que o Padre diz, É mistério, Porque você não está vendo, Você está vendo a aparência do pão, Você está vendo a aparência do vinho, E aí a igreja diz, Está bom, O Senhor está aqui, Mas eu quero é que o Senhor volte, Eu quero que o Senhor venha, Eu quero que o Senhor acabe logo, Com essa bagunça que está na terra, Eu quero que o Senhor venha em glória, Para eu estar contigo para sempre, É uma conformação inconformada, Ele se dá como alimento, Ele se dá, Pão, É carne, Vinho, É sangue, Eu me alimento, Mas eu estou dizendo, Maranata, Maranata, Você tem que acordar todo dia, Maranata, Maranata, Vem Senhor, Vem Senhor, Vem Senhor Jesus, Porque Ele virá, De onde? Diz o credo, Subiu ao céu, Está sentado, A direita do Pai, De onde? Julgar os vivos e os mortos, De onde virá? Julgar os vivos e os mortos, Aí você olha para essa terra imunda, De ladrões, De violentos, De injustiça, De mentira, De cachorrada, De adultério, De prostituição, Ele um dia virá, Para fazer justiça, A justiça da terra não funciona, Maranata, Ele vai funcionar, Amém, Vai funcionar, Porque quando ele voltar, Já fica de um lado, Bode de um lado, Cordeiro do outro, Uns à minha direita, Outros à minha esquerda, Ele dirá, Os tirões à direita, Vinde, Benditos do meu Pai, Recebeu o reino, Que foi preparado para vós, Desde toda a eternidade, E dirá, Os que estão à esquerda, Faça-se de mim, Malditos, Ide para o fogo eterno, Preparado para o diabo, E os seus anjos, Aquilo que é do inferno, Irá para o inferno, Aquilo que é do inferno, Irá para o inferno, Aquilo que é do céu, Irá para o céu, Por isso cabe a nós, Purificar-nos pelo sangue de Jesus, Daquilo que vem do inferno, Para cada vez mais, Nos tornarmos cordeiros, Separados, À direita, À direita de Deus, À direita do Pai, Continua, O sangue, Representa a vida, De Jesus, Quem for batizado, Quem crê e for batizado, Disse Jesus, Mateus, Marcos 16,16, Será salvo, Será salvo como? Pelo sangue, De Jesus, Em cada missa, Repita, Em cada missa, Em cada missa, A igreja, A igreja, Primeiro, Número um, Renova, Renova, Número dois, Torna presente, Torna presente, Terceiro, Atualiza, Atualiza, E eterniza, E eterniza, Este sacrifício de Cristo, Pela redenção, Da humanidade, Primeira coisa, Que na missa acontece, Renova, Sacrifício de Cristo, Lá do Calvário, Se, Renova, Se torna, Presente, Se, Atualiza, E se, Eterniza, Vamos decorar, Presente, Atualiza, Eterniza, Faltou um, Renova, Torna-se presente, Se atualiza, E se eterniza, O mesmo sacrifício, Feito há dois mil anos atrás, Naquela sexta-feira santa, Hoje à noite, Por isso que eu digo, A quinta-feira chegou, Porque aqui, O sangue de Cristo, O amor de Cristo, Se renova, Se torna presente, Se atualiza, E se eterniza, Você sabia que em média, A cada quatro segundos, Quatro segundos, No mundo, A cada quatro segundos, Uma missa é celebrada, E essa oferta divina, Por Cristo, Com Cristo, Em Cristo, A voz, Deus Pai, Todo poderoso, Sobe ao céu, Cada segundo, Um, Dois, Três, Quatro, Uma missa, Um, Dois, Três, Quatro, Como diz, O profeta Malaquias, Desde o nascer do sol, Até, O seu, Poente, É bendito, O nome, Do Senhor, Se renova, Esse sacrifício, No mundo inteiro, O sacrifício, Do corpo e sangue de Cristo, É oferecido ao Pai, Para satisfazer, A justiça divina, Ferida, Pelos nossos pecados, Quando eu peco, Eu mereço imediatamente o inferno, Quando eu celebro a missa, Quando eu participo da missa, Quando eu peço perdão, Recebo no sacramento, O sangue de Cristo, A justiça divina, É aplacada, É satisfeita, Pelo sangue de Jesus, Por causa, Do sangue de Jesus, E este sangue, Está presente na missa, Na eucaristia, Corpo e sangue, Alma e divindade, Quando o Santíssimo passar, Daqui a pouco, No meio de vocês, Quem está passando? O corpo, O sangue, A alma, E a divindade, De nosso Senhor Jesus Cristo, Ou seja, Quem está passando, É o próprio Jesus, Às vezes, Às vezes, Eu dou caramba, Porque a pessoa, Em vez de estar rezando, Ela está, Falando comigo, Na hora, Né? Para rezar, Jesus sabe, Não olhe para mim, Não, Olhe para ele, Quem vai passar, Daqui a pouco, Né? Você tem que ficar assim, Quando a gente está em Roma, Né, Hudson, Quantas vezes, Né? A gente chegava lá, O Papa, Ia aparecer, Onze horas da manhã, Oito horas, A gente já estava lá, Qualquer coisa que acontecia, O povo ia aplaudir, O Papa, O Papa está chegando, Ficava na expectativa, O Papa vai passar, O Papa vai passar, Aqui na missa, Desde começar, O canto de entrada, Você pode dizer, Jesus já está aqui, Ele já está passando, Ele já está, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está agindo, Ele age, Enquanto nós louvamos, Ele age, Enquanto nós oramos, Ele age na hora da palavra, Ele age na hora da homilia, Ele age na hora, Toda missa, Jesus está passando, O catecismo da igreja, Diz, Que mesmo o mais santo dos homens, São Francisco, Se tivesse morrido na cruz, O seu sacrifício, Era insuficiente, Para salvar, Para resgatar, Para resgatar a humanidade, Das garras do demônio, Era preciso um sacrifício humano, Mas tinha que ter um valor infinito, Mesmo se Nossa Senhora, Tivesse morrido na cruz, Nós não teríamos sido salvos, A mais puríssima das mulheres, A mais santa das mulheres, Nós não teríamos sido salvos, Por isso, Para que Deus aceitasse, Esse sacrifício, Pelo perdão dos pecados, Somente Deus, Poderia fazer isso, Então Jesus, O filho amado, O verbo do pai, Diz, Pai, Eu vou salvar, Aqueles, Mulambentos, Aqueles, Pecadores, Aqueles, Aqueles perdidos, Aqueles teimosos, Aqueles miseráveis, Eu vou, Foi assim que ele disse? Se ele não está ralado, Como é que você vai saber? Ele olhou a humanidade, Ele viu o padre Antônio, A miséria, O cocô do cavalo do bandido, Ele olhou para você, A miséria, E disse, Está bom, Pai, Ela merece o meu sangue, Ele merece o meu sangue, E o pai olhou e disse, Meu filho, você vai? Você vai? Eles vão te tratar mal, Você vai? Eles vão te colocar numa cruz, Você vai? Eles vão te condenar, Eles vão bater em ti, Eles vão colocar uma coroa de espinho, Você vai? E Jesus disse, Eu vou, Porque eu amo, O Antônio Furtado, Porque eu amo, Não, você, O seu nome, Diga lá, Porque eu amo, O Hudson, Eu já disse o meu, Vou de novo, Eu vou, Porque eu amo, O Hudson, O Adantônio Furtado, Eu amo, Deus enviou, Seu filho, Amado, 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 Isso aí era no enterro de Jesus, Deus enviou, Seu filho, Seu filho, Amado, Para morrer, No meu lugar, Quem é que devia ir para aquele lugar, Quem era? Quem era que era para estar na cruz, Sem vergonha, Quem era? Diga, Era eu, Era eu que merecia morrer, Mas Deus enviou, Seu filho, Amado, Deus enviou, Seu filho, Amado, Para morrer, Cante alegre, Em meu lugar, Na cruz, Na cruz pagou, Por meus pecados, Mais um sepulcro, O Madalena foi lá, Ele vive, Madalena foi lá, Ainda era de noite, Cadê? Onde colocaram? Ele não está aqui, E os anjos disseram, Ele não está aqui, Porque ele está vivo, Porque ele está lá em Fortaleza, Quinta-feira à noite, Operando, Curando, E dando o seu sangue, Mas eu pensei, Que a minha vida, Não está na carta de barão, Não está na bola de cristão, Está na mão, Não está na LA, E o seu sangue, Não está na força, Para morrer, Ana, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto